New Walk, Wisconsin E aí, cara? Beleza? Eu não sei você, mas eu não consigo mais ficar aqui parado. Eu vou jogar minhas tralhas na picape e vou pra fronteira e tentar atravessar. Vai carregar o carro e se arriscar depois de dirigir 3 mil quilômetros pro cara da fronteira dizer, foi mal, gente, o parque tá fechado. Uau, você tá na frente, não te avisou? Bom, quando você fala desse jeito, eu sei, parece loucura, mas olha, eu andei falando com o pessoal da nossa área. A mineração ainda é considerada uma atividade essencial na região. Eu soube de mineradores que cruzaram, mas eu soube de gente que não entrou. É um risco, com certeza, mas do jeito que a cotação do ouro tá alta agora, não dá. Eu preciso ir, cara, eu preciso tentar. Eu acho que se a gente for e atravessar, vai dar pra minerar. Você quer ir comigo? Cara, você sabe mais do que ninguém, que eu não fiz nada nos últimos seis meses, então... É, cara, vamos nessa. Tá bom, faz as malas, vamos embora. No primeiro ano em que Rick deixou de trabalhar com Parker para explorar sua própria mina, ele mal conseguiu cobrir os custos. Só isso, cara? Tá tudo aqui. Mal paga o combustível da semana. Rick assumiu um risco enorme. Rick! E transferiu sua operação para as colinas próximas a Kino, em busca de altos lucros. É a maior aposta que eu já fiz. Meu Deus. É, cara, dá pra ficar rico. É bom demais pra ser verdade. Mas o solo era forte. Desliga a planta, tremoinha e entupiu. Rick encerrou a temporada com 16 quilos de ouro, bem menos do que sua meta de 28 quilos. Caramba. Acho que não é segredo nenhum que o trabalho não foi bom esse ano. Agora ele está em um momento decisivo. Para complicar a situação... Prontinho. Sua equipe está desfalcada. Eu perdi uns membros da equipe esse ano. O Zee não vai ver. Ele acabou de ter uma filha e claro que ele não quer deixar ela, nem a esposa. Eu entendo. O Ryan tem um emprego fixo e isso não é fácil hoje em dia. Eu entendo também. Praticamente só sobrou eu e o Cruz. E a Carla vai encontrar a gente lá também. Pelo menos tem uma equipe pequena. E é... Só isso que eu preciso. Cinco semanas depois do início da temporada, Rick parte em uma viagem de quase 5 mil quilômetros até o norte de Yukon. Agora vai. Não dá mais pra esperar. Tá na hora de agir. Vou cair na estrada. Tudo certo aí? Vamos sair fora. Vamos lá. Essa é uma longa viagem. Essa é uma longa viagem.